Oi, tudo bem? Pode sentar, fique à vontade. Bem-vinda à entrevista. A gente recebeu o seu currículo e... meu nome é Regina, você? Sibeli. Legal, viu? Muito obrigada, Sibeli, pela sua presença. E eu queria esclarecer algumas dúvidas com você. Eu vi que você tem experiência, você pode me falar mais um pouquinho sobre a sua experiência na educação? Olha, a minha experiência, graças a Deus, é bem grande, que eu comecei na educação desde os 17 anos, né? Trabalhei desde o infantil, fundamental, médio, fundamental 2. Trabalhei várias linhas, né? Trabalhei construtivismo, trabalhei outras coisas, né? Então, são anos e anos na educação. Fiz até um intercâmbio fora, em Massachusetts. E quais são, assim, as suas referências na educação? Quem seriam as suas referências? Ah, minhas referências são várias, são várias. Inclusive, eu tô com três livros ótimos, né? Ah, o pai de todos, né? Paulo Freire, que eu adoro, Paulo Freire. Tô lendo o Rubem Alves também, que eu gosto muito. Piaget, Vigotes, que enfim, são várias referências que eu tenho. Você já ouviu falar de Felipe Neto? Não. Lucas Neto? Não. Kéfera? Não conheço. Você segue o GoogleOS no Instagram? Não conheço. Qual que é o software de edição que você usa? Software edição? Não. Não uso. Você tem mais afinidade com o quê? Com o Zoom? Classroom? O Meeting? Qual que você tá usando atualmente? O site da escola. Você acha que o ideal é uma aula na vertical ou na horizontal? Oi? Você pode gravar uma aula pra mim, por gentileza? Isso. Oi? Um vídeo? Gravar um vídeo? Isso, faz. Eu quero ver... Isso, pode fazer. Tá bom. É... Oi? É... Professor... Oi? É a professora Sibeli. Hoje nós estamos falando de... Olha o carro do ovo. Olha só, 30 ovos, 10 reais, está passando. Não, continua. Quero ver como é que é a sua desenvoltura. Quero ver como é que você lida com essa situação. Pode continuar. É que o carro do ovo... Oi? Pamonhas fresquinhas. Pamonhas de piracic... Para não, para não, Sibeli. Continua. Quero ver a desenvoltura. Quero ver como é que você lida com essa situação. Não, eu sei. Eu sei que... Oi? Que é... Professor... Soraya. Que que parou, Sibeli? Não que não tem cachorro na escola, querido. Mas na aula online, na gravação de vídeo, o que mais tem é cachorro. Eles acham que é a TV Colosso. Eu quero saber a sua desenvoltura. Como é que está? Como é que você lida com isso? Você me desculpa aqui. Me desculpa mesmo. Então, tá bom. Eu acho que é isso. Eu acho que eu já reuni aqui as informações que eu gostaria, tá? Sobre o seu currículo, sobre você. E qualquer coisa a gente retorna. Tá bom? Tá bom. Tá, vou. Próxima. Para que isso não aconteça com você, eu quero te convidar a conhecer a Faculdade QI Brasil. Meus cursos da Faculdade QI são sensacionais e ela está com um curso incrível, que é uma especialização em formação para professores na educação online. Você vai dominar a educação online. Você vai criar uma conexão, uma aprendizagem entre... Como se fosse uma aula presencial entre o professor e o aluno. A QI tem mais de 30 anos de mercado. Só na educação EAD são 15 anos. Então, tem uma expertise incrível na educação EAD. Então, eu convido você, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse site que tá aqui. Esse site que tá aqui. Só você entra lá e tem um monte de benefícios pra você. Tem voucher, Diogo Almeida de desconto. Tem... Pra quem fizer matrícula, a gente tá separando até curso gratuito. Meu, tá incrível. É só você entrar lá no site, corre agora e já garante a sua matrícula e vem fazer parte dessa realidade da educação online e vem ser referência na educação online junto com a Faculdade QI Brasil.